Alô meu povo, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, tá no ar mais um episódio do nosso querido e amado Pode Falar E hoje vamos fazer aqui aquela collab que vocês já estão acostumados entre o canal do Mosqueira e também o nosso Pode Falar E é claro, vamos falar sobre tudo que aconteceu hoje nesta sexta-feira Hoje teve medalha de ouro, finalmente saiu a medalha de ouro para o nosso Brasil Medalha de ouro com a nossa Bia Souza no judô Campeã, Bia Souza conquista o primeiro ouro do Brasil nos Jogos de Paris Algo sensacional, muito também emocionante, tá? Porque ela tinha acabado de perder a avó dela, a avó dela que sempre a apoiou a competir, a estar nas Olimpíadas Então hoje, quando ela venceu, a Rede Globo, aliás, parabéns ao repórter Marcelo Corrés Fez ali uma conexão entre a Bia Souza e também os seus familiares que estavam acompanhando aquela final E aí ela soltou essa aspas que eu acho, assim, muito emocionante, né? Consegui foi pela avó, fecham aspas, palavras da Bia Souza, nossa campeã olímpica do judô Que merece, ó, todos os nossos aplausos por tudo que ela fez hoje Foi um dia emocionante Eliminou a francesa em casa E na final pegou a israelense E também venceu Foi algo, assim, muito bonito Muito emocionante, né? Tudo isso que aconteceu, algo que Quem não chorou Olha, já tá morto por dentro Com todo respeito Porque foi algo, assim, muito bonito, tá? Vou aqui pegar algumas informações Aliás, parabenizar aqui a Cazetv pelo que fez com a Bia Souza, né? Ela que tinha apenas 40 mil seguidores e depois do Ouro Olímpico E com a campanha que a Cazetv fez Alcançaram aí o número de um milhão e meio de seguidores Então foi algo, assim, muito legal E, cara, é algo importante, né? Eu acho que até hoje é mais importante do que ganhar medalha Pô, Mosqueira, como assim? A medalha é uma consagração olímpica, né? É uma consagração do atleta E é verdade, concordo também Mas hoje, um país que infelizmente não investe em absolutamente nada em relação aos esportes Não investe, não tem grana, não tem verba E a única forma de chegar verba É através de patrocinador De empresas que possam investir naquele atleta E hoje em dia Com esse crescimento das redes sociais É onde o atleta consegue buscar ali a sua fonte Então ela com o seu milhão O Caio Bonfim também acho que já alcançou aí quase meio milhão Ou tá chegando a meio milhão É importante pra eles Nesse pós-olimpíadas Onde eles possam estar buscando patrocinadores Que possam investir No Caio Bonfim Na Bia Souza Em todos que venceram a medalha aí pelo Brasil E não só aqueles que venceram, tá? Porque eu acho, na minha opinião Tem que ser pra todos Sejam os que ganharam ou os que não ganharam Os que ganharam bronze, a prata ou ouro Neste momento com a Bia Souza Então a gente espera que possa ser investido Não estamos bem no quadro olímpico, na minha opinião Esperava muito mais Mas ainda vamos para a última semana olímpica Então temos grandes chances no atletismo No vôlei de praia também No surf Mas eu acho que É pegar esse boom Pós-olimpíadas E começar a investir de fato, cara Porque Hoje foi algo muito emocionante Vou dar aqui um exemplo pra vocês Hugo Calderano Que hoje, aliás Que babaquice, hein? Muitas pessoas Xingando Dizendo que ele pipocou Não, é um tapa na cara Da gente que gosta de acompanhar os Olimpíadas As pessoas não conhecem a história do cara E acham que Pela derrota dele hoje Que até ele tava com Tava 10x4, né? No ping-pong Tênis de mesa Chegando a 11 Você acaba o 7 E tava 10x4 Para o brasileiro Virou 12x10 E as pessoas Ah, pipocou Ah, não sei o que Vocês sabiam Que o Hugo Calderano É o primeiro atleta Sem ser ali Europeu Ou asiático A chegar numa semifinal olímpica E pode fazer mais história ainda Conquistando uma medalha de bronze Então Eu estou muito na torcida Para que ele consiga essa medalha E ele que mora na Alemanha Porque aqui no Brasil Não tem investimento Se mudou para uma cidade Pequena Lá na Na Holanda Ou melhor Na Alemanha, desculpa E agora Ficou lá Lá desenvolve o seu O seu O seu jogo As suas habilidades E levando o Brasil E vai levar o Brasil Para essa terceira colocação Então aqui É A Bia Que perdeu a vaga Para Maria Suelen Hoje a sua técnica Em 2021 Olha como é que são as coisas Né Brasil Campeão olímpica de Paris Ficou perto de se classificar Para as olimpíadas de Tóquio Mas perdeu a vaga Para a sua atual Treinadora Ela que agora Tô cara Muito emocionante Sabia Hoje eu fiquei muito emocionado Ela foi a primeira olimpíada Da Bia Souza Que não disputou em 2021 Justamente porque perdeu Para a sua treinadora E hoje ela pôde alcançar Aí a vitória Então foi algo Muito emocionante Merece todo o nosso respeito Todo o nosso carinho A nossa Bia Souza Que se emocionou Acho que o Brasil Acho não Tenho certeza Que o Brasil inteiro Se emocionou Aqui também A Sara Menezes Primeira campeã Como judoque treinadora A Sara Menezes Que foi campeã Em 2012 Nas olimpíadas de Londres E agora como treinadora Da Bia Souza Também aí Vencendo como treinadora E competidora Então parabéns também A Sara Menezes A Maria Suelen Também pelo trabalho Sensacional Com a nossa Com a nossa Bia Souza Então gente Vamos Vamos Ter fé Que esse Que esse ouro Da Bia Souza Inspire aí Para que a gente Vença mais também Ganhe mais ouros Claro Que uma medalha No atual momento Do Brasil Né Eu digo atual momento Nessas Olimpíadas Onde a gente está perdendo A gente está sendo roubado Muitas vezes A verdade é essa Temos que falar isso aqui também Pô Qualquer medalha É de se comemorar Né Que infelizmente Nunca foi investido Nada Passa governo Entra governo Passa governo Entra governo Desde sempre Desde sempre Nunca é investido Nada Passa o ano O ano passa 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 governo Entra governo Passa governo Entra governo E não é investido Nada em relação Ao esporte Então temos que Sempre parabenizar Aqueles que conseguem Medalha E os que não Conseguem também Porque só estar ali Competindo Né Num país que infelizmente Passa governo Entra governo Não se investe Em esporte Tem que aplaudir Todos esses Que competem Com Com a nossa Bandeira Aqui no peito Beleza Então galera Muito obrigado Pela sua audiência Aqui nesse Pode Falar Especial Sai o ouro Sai o ouro Da nossa Bia Souza Que possa ser O primeiro De muitos Medalhas de ouro Para o nosso Brasil Ok Galera Muito obrigado Pela sua audiência Lembrando que Todos os dias Tem um de olho Na medalha Falando tudo Sobre o que aconteceu No dia olímpico Daqui a pouquinho tem Pra quem for me acompanhar É a partir das Dezenove e meia Sete e meia da noite Você pode acompanhar No youtube.com Barra Canal do Mosqueira Perdeu Só ir lá na playlist Procurar por De olho na medalha Você pode maratonar Essa série Que tá bem legal Tá bom Muito obrigado Pela sua audiência Sexta-feira Estaremos aqui De volta Com mais um Pode Falar Especial Olimpíadas Valeu galera Aquele abraço E Tamo junto Olimpíadas Olimpíadas Tchau Tchau Obrigado.